Tenente-Generado, falo lá até lá que foi homenagem IKUS para o saudoso Coronel Maucalo. Bainira Halau Tratamento e Hospital Malásia no Mateisin Saudoso Maucalo, Transporta Maitimor-Leste e Alorunçano Luresingito o Fulã-Setembro. Antes, Lore Mateisin Saudoso Bahalot e Zardim Heróis Metinaro e Ater Sane, família Ramuto com comissão Lore Mateisin Saudoso União para Combatentes Libertação Nacional, Comitê Central Fretilin no Quartel FF de Telefaturada, onde presta homenagem IKUS para o saudoso Maucalo. Se foi o Estado-Maior-General FF de Tele, Tenente-General Falo Ratelaic, Lore Instituição Valentir Força de Defesa de Timor-Leste, a homenagem no agradecimento para o saudoso Maucalo, na entrega Bandeira-Reteli no Boinha Militar Bauanquia. Ame Itabotnia, Camarada Síria. E a dívida moralida, a lealdade, o reconhecimento no respeito Itabotnia e a memória. Ame Itabotnia, Camarada Síria e Malásia, onde trata assuntos administrativos. A família toma o esforço durante o ano, agradecimento para o Itabotnia e a colaboração. E também agradecimento para o pessoal da saúde e a gente tem esforço muito, muito atenta. O que é que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, infelizmente, a gente tem que fazer. Ame Itabotnia e a gente tem que fazer, adeus para a camarada, mas a gente tem que fazer na ida. O que é que a gente tem que fazer? Mas cuidar da saúde, cuidar do ramo e a disciplina para testemunhar ela, ilustrar ela e ter a memória representa a família Domingas Alves da Silva Bilou Mali, o seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo O seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo, o seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo O seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo, o seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo O seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo, o seu governo no estado de Taumatan Secretário do Estado do Assunto veterano César da Silva Merak promete se coalir ao Ministro de Defesa Barú Ankiak Naintolo O seu governo no estado de Taumatan, Baú Ankiak Naintolo O seu governo no estado de Taumatan era um governo no estado de Taumatan Se coalir o seu governo no estado, do seu governo no estado de Taumatan Depois, ele foi um apoio para a família orientada, e ele falou para o antigo Sira. E ele falou, infelizmente, ele falou para ele. Então, ele falou para o antigo Sira, e depois de 40 dias, a família Sira, ele falou para o antigo Sira, e ele falou para o antigo Sira. O antigo Sira, e ele falou para o antigo Sira, e ele falou para o antigo Sira. E ele falou para o antigo Sira, e ele falou para o antigo Sira.